O SINAIT e a Delegacia Sindical em Minas Gerais se reuniram com auditores fiscais em Belo Horizonte em caráter de Assembleia Geral Permanente no dia 28 de maio. Informações da campanha salarial e a criação do Comando de Mobilização Local foram os principais temas. O comando é previsto no Estatuto do SINAIT todas as vezes que a Assembleia Geral aprova estado de mobilização é necessário criar os comandos locais em cada DS e também o Comando Nacional. Aliás, o Comando Nacional depende dos comandos locais, porque as atividades de mobilização elas são feitas justamente nas bases e sob a coordenação desse comando local. Isso é fundamental. Se nós não nos mobilizarmos agora e afunilando essa mobilização, aumentando o nível de pressão, buscando apoio da sociedade para todas essas causas que nós defendemos, nós não vamos conseguir êxito na mesa de negociação, porque não basta você sentar lá na mesa, conversar com os atores do governo. Nós precisamos mostrar para o governo que nós estamos tremendamente insatisfeitos com a forma como estamos sendo tratados. A Auditoria Fiscal do Trabalho se ressente dessa falta de estrutura, de falta de auditores e o governo não tem dado a resposta que se quer. Com o comando local formado, será mais fácil organizar os auditores fiscais para agir conforme as estratégias de campanha já aprovadas. Nossa Assembleia Geral Nacional aprovou quatro estratégias. Uma que é utilizar o prazo máximo dos RIs, para que assim a gente consiga derrubar as metas. A outra é utilizar dias nacionais de prevenção de acidentes e dias nacionais de mobilização. E a quarta estratégia é a suspensão das fiscalizações eletrônicas, para que assim nós também colaboremos para reduzir as metas. A perspectiva é apresentar com essas atividades pressão nos resultados da fiscalização para que nós possamos, com essa pressão, apresentar esse trabalho ao planejamento e ao Ministério do Trabalho.